Salve, salve né rapaziadinha, começando mais um vídeo pra você, se você não me conhece, sou o Pedrão, o brabo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, conteúdo brabo de carro modificado é aqui rapaziada, a partir de hoje, até falei isso aí na minha página do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vai lá, Pedrão, Underline, o brabo, ou então vou deixar o link aqui na descrição, já me segue lá, beleza? Pra você acompanhar os projetos, meu dia a dia, e é isso, eu mostro um pouco do meu dia a dia, então vamos lá rapaziada, a partir de hoje né, esse que é o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu vou fazer pra vocês aí, dessa semana né, até de hoje, hoje são 30, 31, não sei, até o dia 9 de fevereiro, por que rapaziada? Eu tô indo buscar os bancos do gol, quadrado, aí eu levo pro gol, eu tô aqui no Pantera, certo? Olha o meu filho aí, eu levo pro gol, aí eu guardo o gol, vou buscar o gol, pego o gol, nossa, que rolê, que rolê? Não, vai acompanhar, eu nem sei como é que eu vou fazer isso aí, tá ligado? Só sei que vai acontecer, vou gravar muita coisa pra vocês, aí eu pego o gol, amanhã, que é domingo, tem evento em Anápolis, certo? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, bugando tudo em Anápolis, o golzão, certo? Fico ansioso, e vamos meter macha, muita coisa, aí depois, aí beleza, eu volto de Anápolis, arrumo as malas, arrumo as malas na segunda-feira, que na terça-feira de madrugada, a gente vai pra São Paulo, eu vou pro Bitcar, aí eu vou gravar a viagem toda, as aventuras lá, tudo que eu for fazer, aí o evento lá é no dia 7 e 8, né, sábado e domingo, mano, vai acontecer muita coisa, eu quero gravar muito pra vocês, eu quero ver se eu posto aí dois vídeos por dia pra vocês, não sei, vamos ver de qualquer, certo? Tudo simultâneo, tipo assim, aconteceu, eu quero estar postando, sacou? Pra poder vocês ficarem em deixar, deixar vocês atualizados aí, de tudo que eu for fazer, beleza, rapaziada? Então eu tô indo buscar os bancos aqui, chegar lá, vou mostrar pra vocês, certo? E vão ser todos os vídeos breves, vou mostrar pra vocês os bancos aí, vou mostrar levando pro gol, cara, só macho bom, fênus verdadeiro, e é isso, acabamos de chegar aqui, tá aí, tropa, ó, os bancos do golzão, gostou, filho? Senta aí pra testar, senta aí pra testar os bancos, senta, macia? E aí, tropinha? E aí, o Gabrielzão não pôde estar aqui, o Gabriel arruma os bancos dele, aí, ó, aí ele falou pra mim, Pedrão, os bancos, só você abrir o portão, só você abrir o portão e pegar os banquinhos aí, ó, vamos colocar dentro do carro agora, certo? Filho, grava o papai aqui, dá conta, vem cá. Não perde nada não, não põe a mão na lente não, ó, isso, segura aqui embaixo aqui, ó, isso, dá pro papai, vem. Tá pegando o papai aí? Sim. Vamos ver se cabe aqui, né, a missão aqui, né, rapaziada? Vem cá. Tá gravando aí? Estou. Cuidado, você não cair, se o papai passar com esse. Vem cá. Como é que vai fazer aqui agora? Vem cá. Descobri aqui, ó. Descobriu? Já, assim vai caber. Tá gravando aí? Sim. Vê, tá? Vê aqui. Tá. Grava o papai aí. Não, rapaziada? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando da gravação do Pedro e Leonardo aí? Então já deixa o like, se inscreve no canal, rapaziadinha. Opa. Cuidado. Vem. Cuidado, hein, presta atenção, você vai pisar. Vem, vem, vem. Aí, rapaziada, ó. Mostra o que, filho? Os bancos. Ó, pretinho, pintadinho, ó. 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 Ovo, pai. Tá lisinho. Lisinho. Isso vai dar certo. Deixa eu pegar nesse filme aqui. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um outro jeito aqui pra não... Assim. Não. Pera aí. Pode pausar esse vídeo aí, filho. Quero agradecer aqui, né, o meu cameraman Pedro e Leonardo. Gravou aí o vídeozão pra nós aí. Os bancos tá aí, troca, ó. Agora a gente vai lá pro gol. A gente vai viajar, já vai atravessar a Goiânia agora. Pra levar os bancos e montar lá. Já tô ansioso. Beleza? Mas é o seguinte. Vocês vão ver montados no próximo vídeo aí. Beleza, rapaziadinha? Chegou até aqui? Se inscreva no canal, deixa seu like aí. Comenta, compartilha. Bora pra cima, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, tá? Conversando. É o próximo vídeo. E aí ab game Obrigado.